Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar as ratinhas que chegou para a fica Pode palmar duas vezes só pra agitar Bota no meu joelhinho, pode é bom Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar as ratinhas que chegou para a fica Pode palmar duas vezes só pra agitar E botar no meu joelhinho, pode é bom Pode palmar, deixa a batinha, pode palmar Deixa a batinha, pode palmar Deixa a batinha, faz a nivela Pode palmar, deixa a batinha, pode palmar Deixa a batinha, pode palmar Faz a nivela, roi É pra dançar Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar as ratinhas que chegou para a fica Pode palmar duas vezes só pra agitar Bota no meu joelhinho, pode é bom Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar as ratinhas que chegou para a fica Pode palmar duas vezes só pra agitar Bota no meu joelhinho, pode palmar um joelhinho, pode é bom Pra dançar as ratinhas que chegou para a fica Bota no meu joelhinho, pode é bom Bota no meu joelhinho, pode é bom Bota no meu joelhinho, pode é bom deixa a batinha, mate o joelhinho, pode é bom Ao vivo e barri de cima Ao vivo e barri de cima